Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Você estará ouvindo a leitura do livro do profeta Ezequiel Este livro é o 26º livro da Bíblia Tem 48 capítulos e 1.273 versículos Ezequiel profetizou durante o cativeiro em Babilônia Então ouça o capítulo 1 cujo título diz assim A primeira visão dos querubins Então esta foi a primeira visão que o profeta Ezequiel teve da parte de Deus Capítulo 1 E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês Que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar Se abriram os céus e eu vi visões de Deus No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi O sacerdote, na terra dos Caldeus, junto ao rio Quebar E ali esteve sobre ele a mão do Senhor Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte E uma grande nuvem com um fogo a revolver-se E um resplendor ao redor dela E no meio uma coisa como de cor de âmbar Que saía dentre o fogo E do meio dela saía a semelhança de quatro animais E esta era a sua aparência Tinham a semelhança de um homem E cada um tinha quatro rostos Como também cada um deles quatro asas E os seus pés eram pés direitos E as plantas dos seus pés Como a planta do pé de uma bezerra E luziam como a cor de cobre polido E tinham mãos de homem debaixo das suas asas Aos quatro lados E assim todos quatro tinham seus rostos E suas asas Uniam-se as suas asas uma à outra Não se viravam quando andavam Cada qual andava diante do seu rosto E a semelhança do seu rosto Era como o rosto de homem E a mão direita Todos os quatro tinham rosto de leão E a mão esquerda Todos os quatro tinham rosto de boi E também rosto de águia Todos os quatro E o seu rosto E as suas asas Eram separadas em cima Cada qual tinha duas asas Juntas uma à outra E duas cobriam os corpos deles E cada qual andava diante do seu rosto Para onde o espírito havia de ir Iam Não se viravam quando andavam Enquanto a semelhança dos animais O seu parecer era como brasas de fogo ardentes Como uma aparência de tochas O fogo corria por entre os animais E o fogo resplandecia E do fogo saiam relâmpagos E os animais corriam E tornavam a semelhança dos relâmpagos E vi os animais Eis que havia uma roda na terra Junto aos animais Para cada um dos seus quatro rostos O aspecto das rodas E a obra delas Eram como cor de turquesa E as quatro tinham Uma mesma semelhança E o seu aspecto e a sua obra Eram como se estivera Uma roda no meio de outra roda Andando elas Andavam pelos quatro lados deles Não se viravam quando andavam Essas rodas eram tão altas Que metiam medo E as quatro tinham As suas cambas Cheias de olhos ao redor E andando os animais Andavam as rodas Ao pé deles E elevando-se os animais da terra Elevavam-se também as rodas Para onde o espírito queria ir Pois o espírito os impelia E as rodas se elevavam De fronte deles Porque o espírito da criatura Vidente estava nas rodas Andando eles Andavam elas E parando eles Paravam elas E elevando-se eles da terra Elevavam-se também As rodas de fronte deles Porque o espírito dos animais Estava nas rodas E sobre a cabeça dos animais Havia uma semelhança de firmamentos Como um aspecto de cristal terrível Estendido por cima Sobre a sua cabeça E debaixo do firmamento Estavam as suas asas direitas Uma em direção à outra Cada uma tinha duas Que lhe cobriam o corpo De uma banda E cada um tinha outras duas Que o cobriam da outra banda E andando eles Ouvi o ruído das suas asas Como o ruído de muitas águas Como a voz do onipotente A voz de um estrondo Como o estrépito De um exército Parando eles Abaixavam as suas asas E ouviu-se uma voz Por cima do firmamento Que estava por cima Da sua cabeça Parando eles Abaixavam as suas asas E por cima do firmamento Que estava por cima Da sua cabeça Havia uma semelhança de trono Como de uma safira E sobre a semelhança do trono Havia como que a semelhança De um homem No alto sobre ele E vi como a cor de âmbar Como o aspecto do fogo Pelo interior dele Desde a semelhança Dos seus lombos E daí para cima E desde a semelhança Dos seus lombos E daí para baixo Vi como a semelhança De fogo E um resplendor Ao redor dele Como o aspecto Do arco Que aparece na nuvem No dia da chuva Assim era o aspecto Do resplendor Em redor Este era o aspecto Da semelhança Da glória do Senhor E vendo isso Caí sobre o meu rosto E ouvi a voz De quem falava Ezequiel Capítulo 2 O título deste capítulo Diz assim A vocação de Ezequiel Visão do rolo De um livro E disse-me Filho do homem Põe-te em pé E falarei contigo Então entrou em mim O espírito Quando falava comigo E me pôs em pé E ouvi o que me falava E disse-me Filho do homem Eu te envio Aos filhos de Israel As nações rebeldes Que se rebelaram contra mim Eles e seus pais Prevaricaram contra mim Até este mesmo dia E os filhos São de semblante duro E obstinados de coração Eu te envio a eles E lhes dirás Assim diz o Senhor Jeová E eles quer ouçam Quer deixem de ouvir Porque eles são casa rebelde Onde saber que esteve No meio deles Um profeta E tu Ó filho do homem Não os temas Nem temas As suas palavras Ainda que sejam Sarsas e espinhos Para contigo E tu habites Com escorpiões Não temas As suas palavras Nem te assustes Com o rosto deles Porque são casa rebelde Mas tu Lhes dirás As minhas palavras Quer ouçam Quer deixem de ouvir Pois são rebeldes Mas tu Ó filho do homem Ouve O que eu te digo Não sejas rebelde Como a casa rebelde Abre a boca E come O que eu te dou Então vi E eis que uma Mão Se estendia para mim E eis que nela Estava um rolo de livro E estendeu-o diante de mim E ele estava escrito Por dentro e por fora E nele se achavam Escritas Lamentações Suspiros E Ais Capítulo Número 3 Do livro Do profeta Ezequiel Depois me disse Filho do homem Come O que achares Come Este rolo E vai E fala A casa De Israel Então Abri A minha boca E me deu A comer O rolo E disse-me Filho do homem Dá de comer Ao teu ventre E enche As tuas entranhas Deste rolo Que eu te dou Então O comi E era na minha boca Doce Como mel E disse-me Filho do homem Vai E entra Na casa De Israel E dize-lhe As minhas palavras Porque tu não és Enviado A um povo De estranha fala Nem de língua Difícil Mas A casa De Israel Nem há muitos Povos De estranha fala E de língua Difícil Cujas palavras Não possas Entender Se eu Aos tais Te enviara Certamente Te dariam Ouvidos Mas A casa De Israel Não te Quererá Dar ouvidos Porque Não me querem Dar ouvidos A mim Porque toda A casa De Israel É de rosto Obstinado E dura De coração Eis que fiz duro Teu rosto Contra O seu rosto E forte Com os Teus ouvidos Eia Pois Vai aos Do cativeiro Aos Filhos Do teu Povo E lhes Falarás E lhes dirás Assim diz o Senhor Jeová Quer ouçam Quer deixem De ouvir E levantou Meu espírito E ouvi Por detrás De mim Uma voz De grande Estrondo Que dizia Bendita seja A glória Do Senhor Desde o seu lugar E ouvi o barulho Das asas Dos animais Que tocavam Umas Nas outras E o barulho Das rodas De fronte Deles E o sonido De um grande Estrondo Então O espírito Me levantou E me levou E eu me fui Muito triste No ardor Do meu espírito Mas A mão Do Senhor Era forte Sobre mim E vim Aos do cativeiro Até Labib Que moravam Junto ao rio Quebar E eu morava Onde eles moravam E fiquei ali Sete dias Pasmado No meio deles E sucedeu que Ao fim de sete dias Veio a palavra Do Senhor A mim Dizendo Filho do homem Eu te dei Por atalaia Sobre a casa De Israel E tu Da minha boca Ouvirás a palavra E os avisarás Da minha parte Quando eu disser Ao ímpio Certamente Morrerás Não O avisando Tu Não Falando Para avisar O ímpio Acerca do seu Caminho ímpio Para salvar A sua vida Aquele ímpio Morrerá Na sua maldade Mas O seu sangue Da tua mão O requererei Mas Se avisares O ímpio E ele não Se converter Da sua impiedade E do seu caminho Ímpio Ele morrerá Na sua maldade Mas tu Livraste A tua alma Semelhantemente Semelhantemente Quando o justo Se desviar Da sua justiça E fizer maldade E eu puser Diante dele Um tropeço Ele morrerá Porque não O avisando Tu No seu pecado Morrerá E suas Justiças Que praticara Não virão Em memória Mas o seu sangue Da tua mão O requererei Mas avisando Tu O justo Para que o justo Não peque E ele não pecar Certamente Viverá Porque foi avisado E tu livraste A tua alma E a mão do Senhor Estava sobre mim Ali E ele me disse Levanta-te E sai ao vale E ali falarei contigo E levantei-me E saí ao vale E eis que a glória Do Senhor Estava ali Como a glória Que vi junto Ao rio Quebar E caí Sobre o meu rosto Então Entrou em mim O Espírito E me pôs em pé E falou comigo E me disse Entra Encerra-te Dentro da tua casa Porque Ó filho do homem Eis que porão Cordas Sobre ti E te ligarão Com elas Não sairás Pois ao meio deles E eu farei Que a tua língua Se pegue Ao teu paladar E ficarás Mudo E não lhe servirás De varão Que repreenda Porque casa Rebelde São eles Mas quando eu Falar contigo Abrirei a tua boca E lhe dirás Assim diz o Senhor Quem ouvir Que ele iria Que ele iria Profetizar Para Israel Mas que ele Não temesse Este povo Não tivesse Deles Medo Porque eles Eram rebeldes Dissemblantes Duros E obstinados Então Então a ordem De Deus Para o profeta Era profetizar Mas Havia ali Um momento Houve um momento Em que Deus Diz que ele Entrasse para dentro Da sua casa E ficasse Mudo Mas no momento Em que Deus Abrisse a boca Do profeta Que era para ele Profetizar E ele termina Dizendo Assim diz o Senhor Quem ouvir Ouça Quem deixar De ouvir Deixe Porque casa Rebelde São eles Amém Eu espero você Na próxima gravação Espero que você Continue ouvindo A leitura da Bíblia Por Neuza Baldini Eu peço desculpas A você Por este barulho Estranho Que as vezes Aparece Porque eu deixo Para gravar Bem tarde Quando já Eu espero Que haja silêncio Na rua Mas O barulho Na rua De carro De moto As vezes Atrapalha um pouco A minha gravação Mas eu não posso Parar Eu tenho explicado Que eu gravo Na minha casa Eu não tenho estúdio Então este trabalho Tem algumas deficiências Mas eu peço A você Em nome de Jesus Cristo Que não sejam Estes pequenos motivos Que irão te impedir Ouvir A leitura A leitura Da Bíblia Eu quero Abençoar Você Que está Se dedicando A ouvir A gravação Da Bíblia Por Neuza Baldini Até lá Espero você Na próxima Gravação Deus te abençoe Mais uma vez Deus abençoe Você E todas As Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe